O candidato da oposição Edmundo Gonçalves Urrutia desobedeceu nesta quarta-feira a uma convocação do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, em um processo para certificar a questionada eleição na qual o presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor. Gonçalves, representante da líder inabilitada Maria Corina Machado, denunciou fraudes e afirma ter provas que mostram que venceu as eleições em 28 de julho. Nas redes sociais, o opositor disse que se fosse a Câmara Eleitoral, estaria em vulnerabilidade e colocaria em risco não só a sua liberdade, mas a vontade do povo venezuelano expressa em julho. A oposição não reconheceu o resultado, assim como os Estados Unidos, União Europeia e países latino-americanos como o Chile. O presidente chileno, Gabriel Boric, disse nesta quarta-feira não ter dúvidas de que Maduro tenta cometer uma fraude. O Chile não reconhece o triunfo autoproclamado de Maduro. Também não confiamos na independência ou imparcialidade das atuais instituições na Venezuela. Por isso, afirmamos como país que não validaremos resultados que não tenham sido verificados por organizações internacionais independentes do regime. O Conselho Nacional Eleitoral, acusado de seguir uma linha governista, proclamou Maduro vencedor com 52% dos votos, embora ainda não tenha apresentado os detalhes da apuração, alegando que seu sistema foi hackeado. O anúncio gerou protestos em todo o país que deixaram pelo menos 24 mortos, segundo um relatório publicado na última terça-feira por organizações de defesa dos direitos humanos.